A gente não trata doença, a gente não trata ombro, não trata joelho, não trata coluna, a gente trata a pessoa. Então quando a pessoa chega, a primeira coisa que a gente fala é isso, porque o profissional da saúde que não pensar assim já está atrasado. Eu estou falando isso, mas tudo que eu falo no que se refere ao atendimento, na verdade eu estou transmitindo o que alguém já estudou, o que a ciência está comprovando. E hoje a gente fala em terapias multimodais e terapias multidisciplinares. Por que isso, Filipe? Filipe e Filipe. Seria muito... Não dá para você ser um fisioterapeuta honesto e dizer que você trata a causa do problema das pessoas. Parece engraçado isso, porque há muito tempo eu falava, eu trato a sua causa, escrevia sobre isso, porque eu achava que a gente sabia a causa. Por que eu estou te falando isso? É tão difícil saber qual é a causa da pessoa que a gente não pode mais falar isso. A gente não pode falar, eu trato a causa do problema, porque a sua dor nas costas pode vir de um problema emocional, por exemplo. Como é que eu falo para você que eu trato a causa, se não é a questão emocional que eu trato, eu sou fisioterapeuta, eu trato a parte biomecânica, a parte muscular, a parte esquelética, etc. Mas é minha obrigação saber se é a parte emocional que está levando a dor nas suas costas. Isso sim. Que legal você falar isso aí. Entendeu? É uma pergunta que eu ia te fazer, cara. Porque você falou, puta, eu sou cético e tal. Eu falei, cara, o que será que ele pensa a respeito da parte emocional? É que vem dor mesmo, né, cara? É, então, a maioria das coisas que... Hoje a internet está muito forte. Direto o pessoal me manda inbox assim, Zé Mário, fala sobre isso, fala sobre... Cara, é assim, tem muita coisa que o pessoal se apropria que a ciência já está falando há muito tempo, cara. Entendeu? A questão emocional é uma delas, cara. Não é que eu estou descobrindo que você tem uma coisa na família. Não, não. A gente tem isso até, a gente chama de bandeiras amarelas. Quando você trata da questão psicológica, você tem que saber que aquilo que a pessoa está vivenciando tem isso também. E você compartilhar isso, que a gente chama de educação e dor com o paciente, orientar quando é preciso e explicar para ele que essa dor pode estar vindo disso. Então, isso é ser cético também, porque a ciência provou que isso acontece, cara. Então, a gente sabe, por exemplo, algumas emoções aonde que pega no corpo. Entendeu? Isso é fácil. Quem está ouvindo aí, você já aconteceu isso. Vocês já passaram por um pico de estresse e alguma coisa aconteceu. Tem gente que dá diarreia. Tem gente que tem vibração da pálpebra do olho. Tem gente que tem tremor. Tem gente que fica com a boca amarga. Tem gente que tem refluxo. Cada um responde do jeito, não é?